Neste quadro do nosso programa, nós vamos cuidar um pouquinho do nosso animalzinho de estimação. Nós temos um resort para ele em Balneário Camboriú. Sabia? Você pode viajar tranquilamente ou simplesmente passar uma tarde, deixar ele se divertir um pouquinho num gramado incrível, com direito à piscina e muito mais. Nós estamos falando aqui de Milton's. Milton's Resort Spa para o seu pet, esperando por você aqui em Balneário Camboriú. Confira na tela. Estamos aqui num lugar incrível em Balneário Camboriú. Precisou vir um empresário dos Estados Unidos, meu amigo Maurício Luz, para montar aqui em Balneário Camboriú, Milton's Pet Resort Spa. Parabéns! Obrigado, Vera. Obrigado a todos. Milton realmente foi uma inovação minha. Eu sou a pet lover, eu tive já um hotel em Estados Unidos. E a carência que eu senti no Brasil, pelos meus próprios cachorros, de levar um cachorro onde você pode botar um cachorro seu numa gaiola, que não é uma creche. Então eu resolvi abrir meu próprio espaço para os pets do Balneário Camboriú. Gente, o lugar é incrível. A casa é sensacional e tudo aqui é para os cães. Para os cães. Aqui você fica hospedado com o seu cachorro no quarto, não tem mais suítes, com as caminhas para os animais. Você tem um bar, onde você vai, toma o seu drink, seu próprio cão no bar. E aproveita todo o espaço que nós temos aqui na... São, acho que, quase 12 mil metros quadrados de área, mais com a piscina. Nós estamos de portas abertas para ir para o público do Balneário Camboriú, que possam aproveitar com o seu pet a todos os nossos eventos que vão ser oferecidos agora daqui até o final da temporada. Nós temos as programações para o pet resort. Maravilha. Gente, deixa eu te contar todas as novidades aqui. O nosso amigo Maurici, ele realmente tem os cães apaixonados e viaja muito. Então ele decidiu trazer para a gente essas várias possibilidades. Um exemplo. Você que tem o seu cão em apartamento, mora em Balneário, mora em Itajaí. Não precisa ficar hospedado aqui no resort para cães. Ok. Você pode passar o dia aqui com o seu cão? Você pode ter o seu lanche, você tem um drinkzinho, você tem um bar, chama aqui a nossa lounge, né? E durante a semana eu vou ter também uma programação para a noite. Você vem aqui no bar, toma um drinkzinho, o seu cachorro está tomando um banho, ou está aqui no parque, e você está tomando um drink no nosso bar. Temos uma linha de aperitivos também no bar. Quer dizer, uma série de novidades que vai aparecer por aí para o público que é apaixonado por pets. Agora, eu não posso acompanhar o meu pet, eu não posso acompanhar o meu cão. Você simplesmente pode deixá-lo aqui também, como numa creche. Já tem uma creche, a creche abre. Bom, aqui é um hotel, 24 horas. Gente, você sentiu? É um hotel resort. É um hotel que você pode se hospedar com o seu cão. Ele pode vir sozinho, você pode só trazer, deixar ele o dia inteiro, deixar ele dois dias, três dias. Você pode viajar e o teu cão vai ficar super bem cuidado. Ou você pode passar uma tarde aqui com o seu animalzinho. Isso, com certeza. Você pode passar a tarde com o seu pet, você vai à praia, deixa o seu pet aqui e volta. Você pode entrar na piscina com o seu cachorro. Esse dia eu estava falando com o Maurício, quando é que você vai abrir e inaugura logo, inaugura logo, porque ele é todo detalhista. Porque tem um amigo meu de Curitiba, o doutor Dalton Suzuki, a gente aproveita e manda um alô, que ele tem quatro cachorros. E aí ele quer passar a temporada aqui em Balneário, ele está pensando a estratégia do que fazer com os quatro. Falei, fica tranquilo que em Balneário e Camboriú agora, nessa temporada de verão, tem um super espaço. Escuta, e eu notei que é para os pequenininhos, mas para os grandões também. Não, não, a minha grande preocupação também é pelos cachorros grandes. Que muito, por exemplo, muito pet store, na loja de pet, não pega cachorro grande para banho, entendeu? Para creche. E essa foi a vantagem que a gente tem aqui. Tem uma área todinha, o cachorro fica solto. Não temos gaiola, não temos nada. E o cachorro anda livre pela casa, pelo spa inteiro. Se diverte, gente. Ele chegou a montar uma banheira específica para os cães grandes. Eu vi ali a banheira. Porque realmente é o espaço que dão nos cachorros. Não sei como eles ficam. É, realmente, para trabalhar com cachorro, animal grande, grande porte, é uma coisa, um trabalho pesado, né? Que você tem que pegar o cachorro e botar na banheira. Então eu mandei fazer uma banheira, onde o cachorro vai, e já entra na banheira, já faz o seu banho, faz o seu tratamento de spa. E daí já está para uma caminha na massagem, e já faz todo o trabalho, todo o tratamento. E o lugar é incrível. Nós estamos aqui na Avenida do Estado, ao lado do hospital da Unimed. Então você vê que é um ponto super central. Aqui nós temos, quando você vê na Avenida do Estado, você já vê Milton's Café. Já tem um espaço ali do Milton. Do Milton. Bom, esse café nasceu ali, não nasceu por um acaso. Foi obrigado, faz parte da instalação do Milton's Resort, né? Para a gente fazer toda a nossa parte de alimentação lá embaixo. Então aí começou o Milton, nasceu o Milton aqui, aí foi o Milton, foi lá para o centro do balneário. Pois é, por causa dos cachorros. Gente, tudo, olha o que é empreendedorismo. Pensa que o amor pelo cachorro não faz, né? E você também tem ali na Milton's Pub. Na 1200, né, da Brima, na Milton's Pub. Então a pessoa também vai dar um passeiozinho pelo centro, vai na Milton's Pub. O cachorrinho lá, eles aceitam. É, a gente sabe, tem a Pet Friendly Bar, né? Que a gente abre de terça a domingo. Então, é um alameda, alguns alameda sabem que tem um pouco da sombra. Durante o dia, passava com o cachorro. Aí depois nasceu a Milton's Coffee no calçadão, onde eu tinha a loja Milton's. Certo. Que era uma loja de acessórios para cachorro, que eu trazia dos Estados Unidos para cá. Aí depois, como eu abri para aqui, eu botei todas as roupas para cá. E lá agora também é Milton's Coffee no calçadão. Olha, gente, são vários endereços. Quando você vê Milton's, por que Milton's? Porque Milton's era o nome do primeiro cachorro. Milton's era o meu primeiro cachorro que eu levei do Brasil, né, para os Estados Unidos. E foi meu companheiro durante oito anos e meio, né? O Milton's faleceu com câncer no fígado. E nós tínhamos toda uma vida nos Estados Unidos. O Milton tinha revista, a gente tinha, né? Eu tenho meu salão lá até hoje ainda. E o Milton foi muito conhecido, né? Era muito conhecido na Flórida. E depois, né, quando ele morreu, aí eu decidi vir para o Brasil. E fez essa homenagem, na verdade. Então, Milton's é o nome do cachorro que ele teve. É o meu primeiro cachorro. Tudo em prol dos animais aqui. Vem, você pode vir jogar teu baralho com as suas amigas se quiser. Pode convidar umas amigas. Tem tudo isso. Você deixou a casa pronta, preparada. É, a mesinha de jogo, prontezinha à tarde. Uma senhorinha se preparada. Ai, meu cachorro ia tomar um banho, vou tomar uma cartinha. Fazer um crochê. Gente, aqui o verde é incrível. Tem grama, tem grama para o cachorro. Tem piscina, tem espaço para ele circular, porque é uma dor que esses cães não podem nem fazer um xixizinho no gramado, no centro. Aqui eles ficam à vontade. À vontade. Aqui espaço para o cachorro. Aqui você não tem vez, é o cachorro. Não, é o cachorro. Milton's Pet Resort Spa. Muito mais você vai acompanhar durante aí o programa da Vera, porque eu super indico para você e a paixão que ele e a equipe tem pelos animais. Você, além de tudo, fica super sossegado, super tranquilo. Muito obrigada. E parabéns. Obrigado a você. E as presentoras passam uma visita. E para esse mês agora a gente vai sortear uma passagem, a gente vai fazer uma promoção que a loja do Milton que você comparecer tem um cupom e você concorre em uma passagem para Miami com acompanhante, enquanto o estado já paga. Para conhecer Milton's na Flórida. Gente, que maravilha. Então você tendo, tanto ali na 1200, no Caso Saldão, ou aqui, utilizando também o serviço. Você vai ter um cupom e você vai ter um sorteio na Rádio Menina no dia 21 de fevereiro. A gente vai sortear a passagem com o acompanhante para Miami. Maravilha. Um presentão de Milton's Resort Spa Pet, especialmente para você. Parabéns. Obrigada. Obrigada, Vera. Obrigado a todos. Espero a presente de todos no Milton's Resort. Obrigada. 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 Obrigada.